Música Bem-vindos ao Café com o Jorno. Nesta semana, trazemos uma série de artigos publicados abordando novas fronteiras na terapia antitrombótica. Vamos começar com uma nova análise do estudo COMPAS, publicado na última edição do Jack. Para relembrarmos, o estudo COMPAS mostrou que o uso de uma dose reduzida de rivaroxabana, de 2,5mg a cada 12 horas, quando adicionado ao OS, reduziu a ocorrência de eventos cardiovasculares em pacientes com doença coronariana ou arterial periférica, no entanto, às custas de sangramentos maiores, principalmente gastos intestinais. O benefício cardiovascular foi ainda mais expressivo na subpopulação incluída por doença vascular periférica. Dessa forma, o estudo desta semana subdividiu os vasculopatas em perfis de maior risco isquêmico, conforme o score REACH e CART, e mostrou o maior benefício líquido da terapia proposta nesse subgrupo. A dose de 2,5mg de rivaroxabana ainda está em fase de aprovação aqui no Brasil, porém pode vir a ser uma opção nos pacientes de alta carga isquêmica que ainda permanecem com risco residual elevado. Também nesta semana, tivemos a publicação dos resultados do StopDapt 2, que foi apresentado no Congresso ACC desse ano. Nossa conduta padrão após uma angioplastia com estentes farmacológicos envolve a dupla antiagregação plaquetária, o DAPT, por até 12 meses para se evitar a trombose de estente. Todavia, os estentes de segunda geração já demonstraram menores taxas de trombose. O estudo avaliou, então, se a suspensão da DAPT após um mês da angioplastia, deixando o paciente apenas com clopidogrel, seria não inferior à conduta padrão do uso de DAPT por um ano. E quais foram os resultados? O estudo mostrou que a suspensão precoce da DAPT foi superior à sua manutenção até 12 meses em relação ao benefício líquido de eventos cardiovasculares e sangramentos. O benefício se deu principalmente pela redução de sangramentos maiores. Esse estudo é uma evidência de que a suspensão mais precoce do AES pode ser segura e, inclusive, até benéfica nos estentes mais modernos, principalmente em populações de menor risco trombótico. Mudando de antiagregantes para os anticoagulantes, sabemos que os anticoagulantes diretos vêm se consolidando nos mais diversos cenários que necessitam de anticoagulação oral, mostrando benefícios consistentes em dezenas de estudos diferentes. No entanto, existe uma população de alto risco trombótico e alto risco de sangramento que normalmente é excluído dos estudos pivotais, que são os pacientes com insuficiência hepática. Foi publicado no Jack da última semana os achados sobre o uso de DOACs em pacientes com fibrilação atrial e insuficiência hepática Child B ou C, em um banco de dados coreano com mais de 37 mil pacientes. Foi observado manutenção do benefício observado nas demais populações, com redução de eventos isquêmicos e redução de sangramentos. Apesar de ser somente um registro, o estudo abre as portas para o uso de anticoagulantes diretos nesses pacientes que dificilmente serão incluídos em grandes ensaios clínicos randomizados. No entanto, devemos ter cautela no uso, monitorizar de forma mais intensiva e sempre tentar controlar os fatores modificáveis para o sangramento. Para encerrar nosso Café com o Jornal sobre terapias antitrombóticas, sabemos que a insuficiência cardíaca promove um estado pró-trombótico também. O estudo Commander HF, apresentado no Congresso ESC do ano passado, testou a hipótese de que a anticoagulação com a rivaroxabana na dose de 2,5mg, poderia reduzir desfechos cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de digestão reduzida, com doença coronariana crônica, em ritmo sinusal e com internação hospitalar recente. O estudo foi negativo para o desfecho primário, o que foi uma decepção para os defensores da anticoagulação na IC. Algumas hipóteses foram levantadas para o resultado negativo, como por exemplo a baixa dose de rivaroxabana utilizada. Nessa semana, o European Heart Journal publicou uma subanálise do Commander em que avalia apenas acidentes vasculares cerebrais. O uso da rivaroxabana levou a uma redução do risco de AVC de 32%, sem aumentar o risco de sangramento. Entretanto, com benefício clínico questionável, já que se trata de um NNT de 164 em 2 anos. Interessante, Breno. A hipótese da anticoagulação na insuficiência cardíaca, embora tenha um bom racional, não se traduziu em benefício clínico até o momento. Até a próxima! Até a próxima!